Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou conversar um pouco sobre este momento que nós estamos vivendo do distanciamento social e eu quero conversar um pouco sobre avaliação, a avaliação da aprendizagem. Olha só, eu não vou trazer nesse vídeo concepções teóricas do Luquezzi, da Jussara Hoffmann, do Perrenot, sobre avaliação. Eu sei que eles são os três tenores da avaliação, da aprendizagem, mas este não é o momento da gente discutir concepções de avaliação por parte desses teóricos que eu respeito muito, que eu admiro muito e que eu acompanho os seus trabalhos. O que eu queria conversar com você neste momento é sobre as formas de avaliação que você está utilizando com seus alunos que estão em distanciamento social. Então nós temos utilizado algumas plataformas como o Google Classroom, a plataforma Teams, tem professor mandando atividade pelo WhatsApp, pelo Facebook, por blog, enfim. São inúmeras ferramentas, inclusive eu fiz uma live junto com o professor Maurício Carrara, nós fizemos uma live pela Editora SM em que nós discutimos sobre essa potencialidade de diferentes ferramentas que nós podemos utilizar nas aulas à distância. Eu vou deixar aqui no link, nas descrições do vídeo, sobre essa live em que você pode entrar, pode se cadastrar. Inclusive a Editora SM também está criando vários vídeos, inclusive alguns com a minha participação, vários vídeos de ferramentas online que você pode utilizar. Muito bem, a questão é a seguinte, o que nós estamos querendo com essas ferramentas online? O que nós estamos querendo que os nossos alunos aprendam neste momento de distanciamento social? Então eu entendo que ao trabalhar com as aulas online, nós precisamos levar em conta duas coisas. A primeira é a apropriação das ferramentas que os alunos estão utilizando. Os alunos conhecem as ferramentas, eles conseguem navegar, eles sabem como se logar, como navegar, como assistir os vídeos, como estudar online. Estudar online é um grande problema, porque a gente está falando desde educação infantil até o ensino superior. Em algum momento nós paramos para ensinar os nossos alunos a estudar online? E aí eu vou trazer outra pergunta. Em algum momento nós aprendemos a estudar online? Como que eu devo estudar? Para que eu vou usar meu caderno? Eu não posso, hipótese alguma, colocar um texto para o meu aluno e falar copie no caderno. Qual é a diferença entre eu escrever um texto na lousa e meu aluno copiar um texto enviado online para ele copiar no caderno? Então eu preciso ter um planejamento muito, mas muito mais detalhado do que aquele planejamento que nós fazemos na escola. Eu preciso levar em consideração quais são as condições do meu aluno para fazer essa aula online. E eu sei que isso é algo muito complexo. Muita gente no Brasil não tem acesso aos recursos remotos. E aí o que eu faço? O que eu faço com o meu aluno que não tem um celular, que não tem um computador, que não tem acesso à internet? E isso é um problema, inclusive de política pública, que a gente precisa resolver. Porque, ora, em outros países, como por exemplo no Peru, no Peru o governo se preocupou em distribuir tablet, em distribuir equipamentos de comunicação para que os seus alunos tenham acesso às aulas online. E aqui no Brasil, o que nós estamos fazendo? O que o nosso governo ou os nossos governos... Porque é muito fácil, eu posso jogar tudo nas costas do governo federal, mas eu também tenho o governo estadual e o governo municipal. E qual a estrutura que eles estão oferecendo? No estado de São Paulo, por exemplo, eu sei que pelo aplicativo que eles lançaram, se você acessar por lá, fizer um cadastro, alguma coisa assim, você não paga pelo acesso à internet. Muito bem. E os outros estados? E quem não tem um celular? E quem não tem um computador? Como é que vai lidar com essas aulas online? Mas, ok, eu vou partir do princípio que o seu aluno tem acesso aos meios de comunicação, eu vou partir do princípio que o seu aluno tem acesso a um computador, um tablet ou um celular. Maravilha. Vamos falar das avaliações. O que eu espero com essas avaliações? O que eu espero que o meu aluno aprenda com essas avaliações? Então, quando eu for montar o meu planejamento, eu preciso ter lá a BNCC. Eu preciso ter o currículo do município, do estado, que eu estou prestando serviço, como professor. Então, eu vou montar uma aula de acordo com aquela habilidade. Eu vou pegar a habilidade da aula, vou desenvolver o texto, vídeo, que pode ser da minha autoria, ou pode ser vários vídeos que nós temos no YouTube, vídeos excelentes explicando o conteúdo, explicando o conceito, mas o que eu quero com aquilo? Então, as atividades que eu tenho que construir na plataforma online, elas têm que estar condizentes com a habilidade que eu estou aferindo ali naquela aula. Então, eu tenho uma determinada habilidade, sei lá, pode ser qualquer habilidade, e essa habilidade, eu vou construir um texto, eu vou pegar diferentes textos, vou fazer um compilado, lembre-se de citar a fonte para não ser plágio, vou sugerir os vídeos, vou fazer uma aula online, vou fazer uma aula ao vivo com os meus alunos, eu vou fazer uma aula gravada, enfim, eu vou construir a aula. Mas e a avaliação? Eu posso construir questões de múltipla escolha que me tragam um entendimento sobre o conceito, eu posso fazer questões de múltipla escolha que me tragam um entendimento abstrato sobre análise, analisar, o que é analisar online? Oferecer uma figura, um gráfico, um texto e pedir para que ele analise? Eu posso colocar algumas questões, algumas alternativas corretas, incorretas? Eu posso pedir para que o meu aluno escreva, faça um texto longo, faça um texto curto, mas eu preciso ter bem claro o que eu quero que o meu aluno aprenda. Porque se eu ficar amarrado no conceito, o conceito pelo conceito, a gente vai cair no ensino propedeutico, a gente vai cair no ensino tradicional de memorização de conceitos. Agora, o que eu quero que o meu aluno faça com aquele conceito? Como eu quero que ele aplique aquele conceito na prática? Então, para isso, eu vou precisar construir esse planejamento e diversificar a linguagem. Ora, aprender o conceito é extremamente importante. Se a gente pegar a taxonomia de Bloom, por exemplo, aprender um conceito significa eu lembrar, eu lembrar daquele conceito. Maravilha! Agora, eu preciso também das outras taxonomias de Bloom. Aliás, se você não sabe, não conhece, não lembra o que é a taxonomia de Bloom e quer um vídeo específico sobre isso, deixe nos comentários. Se eu tiver vários comentários dizendo que pretende aprender mais sobre a taxonomia de Bloom, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eu preciso lembrar, eu preciso aplicar, eu preciso avaliar. Então, são várias palavras que eu tenho que levar em consideração na hora de eu construir uma questão. Ora, eu vou utilizar a plataforma lá do Google Classroom, que é a plataforma, por exemplo, que eu utilizo. Tem perguntas que eu crio, que são perguntas objetivos, que tem como objetivo para mim saber se o meu aluno entendeu o conceito. Tem perguntas que eu crio, que eu quero saber se ele sabe aplicar aquele conceito. Tem perguntas que eu crio, que eu quero saber se o meu aluno sabe avaliar aquele conceito. Se ele sabe articular aquele conceito com outros conceitos que ele conhece. Construir uma avaliação online não é simples. Não é só dar um texto e responda o que é, o que é, o que é, o que é. Porque senão a gente cai no que é. E aí vai ficar o que é, o que é, o que é. Então, quando a gente constrói essas avaliações, eu preciso articular, principalmente, eu parto da habilidade para o desenvolvimento da aula, em que eu uso múltiplas linguagens online. Texto, hiperlink para blog, hiperlink para vídeos, a minha aula online, chat, plantão de dúvidas, enfim. Eu utilizo diferentes linguagens para que o meu aluno possa aprender de diferentes maneiras utilizando as ferramentas de comunicação à distância. E depois eu crio essas atividades de uma forma com que eu também diversifique a linguagem para que ele possa saber o conceito, analisar o conceito, aplicar o conceito, avaliar o conceito, utilizar aquele conceito de outras formas. Por isso, neste momento, é um momento muito complicado, é um momento muito difícil, é um momento em que nós precisamos também nos colocar na visão do aluno. Então, não está fácil para ninguém, não está fácil para nós, professores, que estamos tendo que trabalhar o triplo para poder produzir esse material. Para quem não sabe, produzir um material online é muito mais difícil do que na aula presencial. Primeiro, porque a gente tem que pegar esse conceito, trabalhar ele de uma maneira extremamente didática e apresentá-lo para o aluno. E segundo, que a gente tem que se apropriar das ferramentas. A gente precisa se apropriar das ferramentas para poder oferecer isso para o nosso aluno. E esse é um tipo de treinamento que nós não tivemos. Nós estamos tendo que aprender isso na base do forceps. Por isso que é extremamente importante esses vídeos dos colegas ensinando como fazer, como fazer uma aula online, como gravar uma aula, como gravar a captura da tela, como gravar, que é basicamente o curso que eu falei lá no começo do vídeo que a editora está oferecendo. Agora, eu preciso entender também que existem as dinâmicas das nossas casas. Todos nós estamos fechados. Os nossos alunos também estão fechados, também estão isolados. Então, a gente precisa pensar nesse estresse que nós estamos vivenciando. E eu, enquanto professor, eu não posso causar mais um estresse. Então, eu tenho que dar minha aula, eu tenho que cumprir com o programa, eu tenho que fazer o que foi determinado para fazer, mas eu também não posso sobrecarregar num nível que não seja possível para o meu aluno cumprir com aquela tarefa. Este não é o momento de arrancar o coro dos nossos alunos. Este é o momento de fazer com que o meu aluno aprenda a aprender online. Aprenda a ter o gosto de aprender e a navegar por diferentes redes para aprender online. Você quer arrancar o coro do seu aluno? Não deixa para arrancar quando a gente voltar. Quando a gente estiver no ensino presencial, em que aí eu consigo dar o suporte, consigo conversar, consigo pegar na mão, consigo colocar para escrever. Agora, online, a gente não consegue fazer isso. E se me permite mais uma intervenção, nós temos uma infinidade de recursos para trabalhar com os nossos alunos. Vocês, professores, combinem na sua escola. Quais são as ferramentas que vocês vão utilizar? Porque, se coloque na seguinte situação, você está fazendo um curso de licenciatura. imagina o nosso aluno, que é criança ou adolescente ou os pais dos nossos alunos, quando a gente está falando da educação infantil e do ensino fundamental 1. Então, se vocês unificarem as ferramentas que vocês vão trabalhar, isso vai facilitar muito a vida dos nossos alunos e a vida dos pais dos nossos alunos. Sua dúvida, sua crítica ou sua sugestão é extremamente bem-vinda. Vamos abrir esse diálogo para que a gente possa conversar sobre as ações pedagógicas que nós estamos desenvolvendo nesse período de distanciamento social. Eu espero realmente que este vídeo tenha lhe trazido algumas reflexões, algumas críticas e eu quero saber o que você está pensando a respeito disso. Tá bom? Se cuida, não está fácil, não está tranquilo para ninguém. Para nós, professores, a gente está extremamente sobrecarregado com a carga de trabalho, com as aprendizagens. para os nossos alunos também, para a família dos nossos alunos também. Se cuida, um forte abraço e até o próximo.